Paixão Bandida Foi dominado pelo seu abraço Meu coração está em mil pedaços Paixão Bandida Você brincou com os meus sentimentos O meu amor foi amor de momento Na sua vida Por isso agora estou desse jeito Eu não consigo arrancar do peito Essa paixão bandida Por seu amor eu já quebrei a cara Mas eu preciso segurar a barra Tô sem saída Por seu amor eu já fiz mil loucuras Essa paixão é dor que não tem cura Paixão Bandida Não sei por que fui entrar nesse jogo Essa paixão tá me deixando louco Paixão Bandida Foi dominado pelo seu abraço Meu coração está em mil pedaços Paixão Bandida Você brincou com os meus sentimentos Você brincou com os meus sentimentos O meu amor foi amor de momento Na sua vida Por isso agora estou desse jeito Eu não consigo arrancar do peito Essa paixão bandida Essa paixão bandida Paixão bandida Paixão bandida Paixão bandida